Olá amigos profissionais colombianos, é com muita felicidade que eu venho aqui para convidar você pelo Queiro Canino da Colômbia a participar dos nossos seminários que vão acontecer no mês de julho agora deste ano. Nós vamos fazer uma série de seminários na cidade de Barranquilha e também em Bogotá. Nós vamos falar de cortes específicos, vamos trabalhar tanto a parte comercial com tosas bebê japonesa, tosas em pelagem lisa, em pudro e também vamos trabalhar tosas mais avançadas, tosas de competição e também de sinofilio. Vou poder levar um pouco do conhecimento da minha família, da minha escola, que é uma das escolas mais premiadas da América Latina. Muita felicidade por poder compartilhar conhecimento com vocês, profissionais colombianos. Quero agradecer a organizadora, Maria Elisarieta, que está organizando esta minha ida até a Colômbia. Quero agradecer demais ao profissional César Salamanca, um profissional top de linha aí da Colômbia que todo mundo conhece, que está também proporcionando esta minha ida à Colômbia. E quero agradecer a todos da Oster por estar fazendo parte desse trabalho, por estar fazendo parte desses seminários. E é com muito prazer que eu vou poder ir até aí e dividir conhecimento com vocês. Então, pessoal, no mês de julho agora, fiquem atentos. Na cidade de Barranquilha e também em Bogotá, nós vamos trabalhar num mega seminário aí, para passar bastante informação, bastante conhecimento para vocês. Tá ok, pessoal? Graças, amigos. E hasta julho, em La Colômbia. E até a próxima. 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 E até a próxima.